O Evangelho de hoje nos ensina a abrir o coração para acolher os que seguem a Cristo, mas de maneiras diferentes, a reconhecer o valor dos pequenos gestos de bondade. Jesus nos adverte contra o julgamento precipitado, mostrando que quem age em seu nome não pode ser considerado inimigo. Isso nos ajuda a refletir sobre a importância de sermos mais inclusivos, menos críticos em nossas relações. Além disso, o Evangelho de hoje nos alerta para o perigo do pecado e também a necessidade de eliminar tudo o que nos afasta de Deus, mesmo que isso exija sacrifícios. Então essas lições de hoje nos ajudam a entender que devemos ser cuidadosos com nossas escolhas, com nossas atitudes, buscando sempre viver de maneira que agrade ao Senhor. E Ele nos chama a uma vida de autenticidade, humildade e vigilância, tudo para que possamos caminhar rumo ao seu reino. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 29 de setembro de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículos 45, 47 e 48. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós e a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho deste domingo nos coloca diante de palavras desafiadoras de Jesus. Palavras que nos convidam a uma reflexão profunda sobre a inclusão no reino de Deus, o discernimento também dos verdadeiros seguidores de Cristo e a gravidade do pecado em nossas vidas. E o contexto deste evangelho de hoje é a continuação de uma série de ensinamentos que Jesus dá a seus discípulos após eles terem disputado entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Aqui Jesus vai além da simples explicação de hierarquia, abordando questões de pertencimento, comportamento, a seriedade também das nossas ações. E no início do texto, João diz a Jesus que encontrou um homem expulsando demônios em seu nome. Mas o proibiu porque não fazia parte do grupo que seguia diretamente o mestre. E este detalhe, queridos, nos dá uma pista de como o comportamento humano, mesmo entre os discípulos, mesmo entre aqueles mais próximos de Cristo, pode ser limitado pela visão estreita, exclusiva. Os apóstolos acreditavam que somente eles, por estarem fisicamente próximos de Jesus, tinham o direito de realizar atos em seu nome. Porém, Jesus corrige essa mentalidade com uma resposta que parece simples, mas que carrega um ensinamento poderoso. Aqui, queridos, Jesus demonstra que o poder de Deus não está limitado a um pequeno grupo seleto, mas pode se manifestar de várias formas, inclusive em pessoas que, aos olhos humanos, podem parecer distantes da fé ou da comunidade daqueles que creem. Então, esse ensinamento é especialmente relevante nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes julgamos quem está dentro ou fora, da igreja, do templo, da comunidade que frequenta. Tudo com base em aparências ou em aspectos superficiais da fé. Agora, quantas vezes, ao longo da história, vemos cristãos divididos, julgando uns aos outros por diferentes formas de adoração, ciros de vida, esquecendo-se de que o mais importante é o amor e a adesão ao nome de Cristo. Então, o verdadeiro critério de quem está a favor ou contra Cristo não se encontra em rituais externos. Mas, na autenticidade do coração, este é um primeiro puxão de orelha que podemos tirar deste evangelho, que este evangelho de hoje vem sacudir a todos nós. Quantas vezes limitamos a ação de Deus em nossas vidas e também no mundo ao olhar com desconfiança ou até mesmo preconceito para aqueles que não se enquadram nas nossas expectativas. E vou além. Quantas vezes criticamos, julgamos aqueles que não pertencem ao nosso grupo religioso, aquela fé que professamos. A nossa religião, o reino de Deus, é inclusivo. E nós somos chamados a colaborar com todos aqueles que, de coração sincero, seguem a Cristo, ainda que de maneiras que não entendemos completamente. Outro ponto também, queridos, que merece muita atenção são as duras advertências de Jesus quanto ao pecado, que talvez até nos surpreendam pela sua semelhidade. Ele fala de forma radical sobre cortar a mão, o pé, âncar o olho caso esses membros sejam motivo de pecado. Esta linguagem, queridos, até pode parecer exagerada, até assustadora. Mas devemos entender o significado profundo que Jesus está tentando nos transmitir. Ele não está promovendo a automutilação física, mas utilizando um exemplo forte, sim, para mostrar a seriedade do pecado e a necessidade de cortar pela raiz tudo aquilo que nos afasta de Deus. Essa é a essência. E, claro, nós somos frequentemente tentados a minimizar os nossos pecados, relativizar nossas más escolhas, tratando-os como meros deslizes ou como ato inofensivo. Só que Jesus nos ensina que o pecado não é algo trivial. Ele corrói a nossa alma, afasta-nos da comunhão com Deus. O inferno que Jesus menciona, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, simboliza a separação eterna de Deus, uma realidade terrível que podemos evitar a qualquer custo. O caminho para o inferno pode começar com pequenas concessões, com decisões aparentemente insignificantes, mas que, acumuladas ao longo do tempo, podem levar à destruição espiritual. Agora, queridos, quantas vezes justificamos nossas ações pecaminosas sob o pretexto de que ah, não é nada demais, ou até mesmo ah, todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Talvez este evangelho nos chama a radicalidade do amor e da fidelidade a Deus. Muitas vezes somos convidados a tomar decisões e se difíceis a cortar de nossas vidas comportamentos, relacionamentos ou até mesmo hábitos que nos conduzem ao pecado. E isso pode, sim, ser doloroso. Cortar algo que parece essencial em nossas vidas, mas que nos distancia de Deus, exige coragem, determinação. Mas Jesus nos lembra que é melhor perder algo temporário neste mundo do que comprometer nossa vida eterna. Além disso, o ensinamento sobre o escândalo dado por Jesus é um alerta poderoso, especialmente nos dias de hoje. Ele diz que é melhor que alguém seja jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que escandalizar um desses pequeninos que creem. E o termo, queridos, escândalo, aqui significa causar a queda espiritual de alguém, especialmente dos mais fracos na fé. Vivemos em uma sociedade onde o comportamento, onde os exemplos que damos podem ter um impacto profundo nos outros, especialmente os mais jovens e vulneráveis. Então, nossas ações, nossas palavras e atitudes podem tanto edificar quanto destruir a fé de uma pessoa. Agora, quantas vezes, sem perceber nossa falta de testemunho, nossos maus exemplos podem ser um obstáculo para que outros encontrem a Cristo. Esse é um ponto também muito importante do Evangelho de hoje. Como nossas vidas influenciam aqueles que estão próximos a nós. Como pais, líderes, colegas de trabalho, irmãos em Cristo, somos então responsáveis não apenas por nós mesmos, mas também pelos que nos observam e aprendem com nossas atitudes. Não podemos negligenciar a importância então do exemplo que damos. Agora, queridos, voltando ao exemplo das mãos, pés e olhos que devem ser arrancados, podemos também refletir sobre a maneira como vivemos nossa fé hoje? E lhe pergunto com muito carinho e respeito, o que precisa ser cortado de suas vidas para que você possa viver plenamente em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Talvez sejam hábitos que à primeira vista não parecem prejudiciais, mas que afastam da oração, da caridade, da atenção aos outros. Talvez sejam relacionamentos que arrastam você para longe de Deus. Então, todos nós precisamos ter a coragem de cortar o que nos impede de caminhar rumo ao reino de Deus. O evangelho de hoje também, queridos, nos convida a uma vida de coerência e autenticidade. Nos desafia a viver com radicalidade o chamado de Cristo. E ele nos ensina que no reino de Deus todos têm lugar, desde que seus corações estejam voltados para Cristo. Também que é necessário fazer escolhas difíceis para permanecer nesse caminho. também a lição mais profunda que podemos então tirar de hoje é a seguinte. Nossa salvação está em jogo. Precisamos então estar dispostos a fazer tudo o que for necessário para permanecer no amor de Deus. E possamos então com humildade reconhecer o que precisa ser transformado em nossas vidas e então confiar na misericórdia de Deus e buscar viver de acordo com os valores do evangelho. afinal como Cristo nos diz quem não é contra nós é a nosso favor. E o reino de Deus está aberto para todos mas todos os de coração sincero e desejam seguido. Amém? Espero que o evangelho de hoje tenha sido muito importante para você e que você possa ter compreendido o que Jesus quer dizer a cada um de nós. Claro se for possível coloque esta frase poderosíssima logo abaixo dos comentários. Senhor Jesus tua palavra é luz que ilumina a minha vida. Por isso Senhor Jesus hoje estamos aqui com o coração aberto pedindo tua luz e direção. Assim como ensinaste os teus discípulos no evangelho de hoje ajuda-nos também a compreender a profundidade do teu chamado. e não queremos ser alguém que julga exclui mas que acolhe com amor todos aqueles que te seguem mesmo que de formas diferentes. Dá-nos Senhor um coração humilde e acolhedor tudo para que não vejamos os outros com desconfiança mas com a certeza de que quem não é contra nós está a nosso favor. Ensina-nos a valorizar os pequenos gestos de bondade sabendo que até mesmo um copo de água oferecido em teu nome tem grande valor aos teus olhos. Ajuda-nos também Senhor a ser vigilantes com o pecado que tantas vezes se esconde nas pequenas coisas. Dá-nos a coragem de cortar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de ti por mais difícil que pareça. A bem que nunca sejamos motivo de escândalo principalmente para os mais fracos na fé mas um exemplo de amor de bondade e fidelidade a ti. Pedimos também Senhor ilumines cada decisão da nossa vida para que possamos escolher sempre o que nos aproxima do teu reino e que vivamos de acordo com os teus ensinamentos buscando sempre te agradar em cada atitude e também em cada gesto. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento é uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Também será muito importante você deixar o gostei no vídeo o like se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ativando o sino de notificações para todos assim você não perderá nenhum conteúdo postado aqui no canal. Siga também o canal e viva lá no Instagram todos os dias uma mensagem muito especial talvez se for possível se torne membro fortaleça ainda mais essa obra faça como muitos já fizeram venha fazer ainda mais parte desta grande família assim um grande abraço que Deus te proteja que ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro se assim ele permitir e tenha um ótimo e abençoado dia